Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer mais um replante por aqui e vou mostrar para vocês qual será a plantinha que eu vou replantar. É essa raorte linda, maravilhosa. Olha só, vou tirar essas hastes florais que estão secas e ela está bem grandinha, ó. Já coloquei essa madeirinha, mas já soltou para ela encostar para não ficar assim, ó. Então, depois eu vou passar aqui, acho que uma fitinha. E ela está plantada nesse vasinho que eu fiz. Aqui no canal tem o passo a passo. Eu usei CD e um pedaço da garrafa de água sanitária. E olha só, esse vasinho, gente, eu pintei com a tinta spray aqui no canal. Eu mostrei para vocês. Acho que já tem uns dois anos e ele está bem velhinho. E para refazer o vaso, então, preciso retirar a plantinha. Então, eu vou plantar nessa xícara linda que eu ganhei. Ali do lado já tem a outra, né, que eu plantei essa zamiocuca maravilhosa. Então, gente, vamos replantar. Mas quero dizer para você que está me assistindo, está vendo essa planta linda, né? Você está aí me ouvindo. Quero te dizer que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, medita sempre na palavra do nosso Deus, pois a palavra é refrigério para as nossas vidas. E lá nós temos toda a força, toda a coragem que precisamos. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele é a nossa luz, é o nosso ajudador, é o nosso guardião fiel, é o nosso grande, grande amigo. Então, o que você quiser ouvir da parte de Deus, Ele tem para ti, na palavra dEle. Então, leia, busque, medite e creia tão somente que o Senhor, Ele está contigo. Salmo 121 para a tua meditação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus para sempre. Aqui eu vou colocar o substrato e já volto com essa planta maravilhosa replantada. Já eu falo para você e mostro o substrato que eu vou usar para plantar esta princesa maravilhosa, linda, maravilhinda. Uma boizinha. Vamos cuidar em plantar, pessoal. Então, minha gente, aqui está o substrato para replantar essa linda suculenta. Olha só, gente. Tem uma mistura de terra aqui. Carvão triturado, bem triturado. Humus de minhocas. Olha. Farinha de osso. Então, esse substrato é perfeito aqui para as plantinhas. Terra comum. Ó. Tem um pouquinho de areia, como vocês podem ver. Esterco. Olha. Então, minha gente, agora é só plantar esta boizinha e deixar ela quietinha para que ela desenvolva e fique ainda mais bonita. Vou tirar ela aqui deste vaso e transferir para cá. Já volto para te mostrar. E agora ela está no seu devido lugar. Olha só, minha gente. Essa bela raórdia no seu cantinho maravilhoso em um vaso novo, ó. Que bênção, né, gente? Aqui eu coloquei um palitinho para sustentar ela. Depois eu quero fazer uma decoraçãozinha aqui. Mas quando eu fizer eu mostro, tá bom? O palito que eu usei, um palitinho desse. E a bonita ficou ainda mais charmosa nesse novo vaso. Então, gente, esse foi o replante de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Mesmo eu não mostrando, né, na hora de tirar do vaso, colocando. Mas essa parte aí vocês já sabem muito bem como fazer. Falei do substrato. Mostrei a plantinha e esse vaso charmoso. Deixei um versículo para a meditação de todos vocês. Mas desde já quero agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho. Que Deus continue abençoando grandemente. Gente, o Senhor, Ele é o nosso grande ajudador. Então, você que está aqui me ouvindo e vendo essa linda xícara vaso. E essas plantas charmosas. Creia tão somente que Ele está no controle da tua vida. Descanse e espere. Pois no momento certo o seu milagre vai chegar. Gratidão eternamente a Deus e a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí